Muito bem, a primeira pessoa que falar que eu tô com o cabelo do Sideshowbob aí dos Simpsons, parabéns, você acabou de destacar o óbvio, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, galera. Hoje eu vou jogar uma parada que me interessou bastante, que puxou muito a minha atenção, tá? Minha namorada mandou uma parada, que eu acho que falei, cara, acho que eu vou trazer essa porra aí, tá ligado? Pois é, galera, vocês sabem aí que um dos últimos fenômenos aí de 2020, além do Caronavírus aí, que é uma bosta, que tomara que vai embora o quanto antes nessa merda, foi aquele jogo tão maravilhoso que a galera adorou, que foi o Fall Guys, feito também pela Devolver, é a empresa maravilhosa que eu tanto amo, um beijo patrocina a nós. Pois bem, galera, a gente já fez uma live de Fall Guys aqui no canal, foi muito divertido, se você ainda não assistiu, eu recomendo que vocês assistam. E fizeram um ponto EZ de Fall Guys, pronto, falei, tá ligado? Fizeram um ponto EZ de Fall Guys, fizeram um jogo de terror de Fall Guys chamado Fall Dice. Genial, né? Eu adorei, eu não pude acreditar na hora que eu vi isso aqui, tá ligado? Fall Dice, isso é genial, tá ligado? Não é Fall Guys, não é queda, rapazes, é queda, mortes. Genial! Mas enfim, galera, a gente tá prestes a ver do que se trata essa parada aqui e se isso aqui é bom, né? Se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim, eu não faço ideia, a gente vai descobrir agora, então, bora descobrir. Partiu! Você sabe que a loucura já tá a milhão quando você vê que o cabelo do filha da puta já tá todo bugado, tá ligado? Todo tortão pra esquerda, mas enfim. Uh, Bad Coffee! Ó, foi feito por um brasileiro essa porra? Qual é a impressão minha? Eu acho que foi feito por um brasileiro, na real, hein? Não pareceu ser brasileiro. Se você é brasileiro, comenta aqui no vídeo, ó. Um beijo no seu colete, representa a nós, parabéns, é ó. Então, vamos lá, galera. Fall Dice. Já tô achando essa música, ó. Rapaz. Caraca, que saudade que eu tava desses ovos. Inclusive, eu fiquei sabendo que saiu uma skin de Sonic no Fall Guys, véi. Eu não sei se ainda tá lá, mas eu quero essa skin. Eu vou maratonar Fall Guys até pegar essa porra dessa skin, mas enfim. Fall Dice, galera. A abertura já tá bem... Ok, eu apertei no lugar fora do Red e foi, mas beleza. Tá achando os 60 jogadores. Pra quem não sabe, isso aqui é um jogo multiplayer que você joga com mais 60 pessoas aleatórias. E é tipo a maratona do Faustão, tá ligado? É basicamente isso. Então, vamos lá. Caralho, achou uma pessoa e foda-se. Eu quero a música do Filha da Puta. Adoro a música do Filha da Puta. Filha da Puta! Filha da... Vocês sabem qual é, né? Tá, ok, começou. Caralho. Ah, top. Eita, porra, cara. O maluco voou na tela, velho. Caralho, que da hora. Mano, os gráficos disso aqui estão maravilhosos, velho. Tá muito bom. Obviamente não tem nada a ver com Fall Guys, assim. Questão de, tipo, Fall Guys é 3D e tudo isso aqui é 2D. Mas, cara, é meio escorregadio. É tipo um Fall Guys 2D mesmo, cara. Tá, beleza. Vamos. Ah, a barra do espaço pula. Eita, porra! Virou por aí. Eu virei por aí também. Tá, essa animação normalmente não tem Fall Guys, né? Normalmente você só sai girando que nem um peão do baú, tá ligado? Pera aí. Deixa eu pular aqui que vai. Opa. Nice. Ah, nice. Eita, porra. Pera aí, pera aí. Tá, eu acho que só... Eita, porra! Nossa, eu ia fizer um purêzão aqui, velho. Um purê de Fall Quedas, mano. Pera aí. Caralho, a música começou a ficar muito... Eita, porra! Caralho, velho. Mano, acorrentaram o amarelão, velho. Abriram pra ver o que tinha dentro, velho. Foram ver se a massa esquelética era igual a que os caras tinham anunciado. Vocês já viram os esqueletos do Fall Guys? Obviamente é uma zoeira dos caras, tá? Mas é muito bizarro, cara. É mais bizarro que esse jogo... Ah! Atendi. Isso não acontece nas Olimpíadas do Faustão, não, velho. Tá, vamos continuar aqui, porque acho que a gente veio agora no... Puta, qual que é o nome dessa porra, velho? A gente veio no Purgatório dos Quedas Rapazes, velho. O Purgatório da Pomba aqui, velho. Ih, foda-se. Tá, e aí? Caraca, que bizarro. É tipo um gráfico meio tridimensional e ao mesmo tempo meio... Ih, eu acho que isso aqui mata, hein? Ia ser muito engraçado se isso me levasse voando pro outro lado, mas acho que não é isso que vai acontecer, né? De primeira, velho. De primeira. Corno. Vai empurrar a mãe, filha. Caralho, velho. Que revolta, mano. Revolta, rapaz. No! Meu Deus. O cara fez um corte perfeito horizontal na lateral. Isso aqui mata mesmo? Isso aqui tá parecendo tua história do Mega Drive. Quem já jogou sabe do que eu tô falando, né? Não vai ver aquele corno correndo não, né? Peraí. Caramba, o sangue tá no chão. Top. E se eu sair correndo direto, tá ligado? Vamos sair correndo pra ver o que que acontece aqui. Ah tá, entendi, pô. Entendi, entendi. Legal que tem uma esteira aqui, só que tipo a esteira é a nossa... Cara, eu tô adorando esse jogo. Esse jogo tá muito da hora. Tá muito bizarro, muito macabro também, tá ligado? Tá, tem que ficar... Pixel Perfect no bagulho, porra! Pixel Perfect no rolê, cacete! Pera. Pera. Faustão, ajuda a nós! Pera. Cachorro quente do cacete, velho. É legal que tem umas skins muito aleatórias. Tipo, eles tão pontuais. O olhinho tá vermelho. Você sabe que o Sonic tá na área. Dois, três, quatro, cinco. Pronto. Dois, três, quatro. Esse aqui é jogador de Free Fire. Tem um chifre em isso? Ai, tadinho aquele lobinho com a... Mano, o lobinho é a skin que eu mais uso no Fall Guys, né? Ai! Ah, mano, é um corno. É um corno, filho da puta. Nossa, se você faz isso com o Fall Guys, você é um corno. Você sabe que você é um corno. Você é um puta num corno, tá ligado? Mano, você não precisa nem jogar Free Fire pra ser corno. Você é um corno. Cara, essa porra ficou mais rápida ou impressão minha? Eu corri no tempo, cacete. Pera. Que porra é essa, velho? Acelerou o tempo do bagulho, velho? Não tô conseguindo passar, não, velho. Pera aí. Tá, agora eu consegui. Mano, se vier esses malucos correndo de novo, eu vou ter que passar desses Faustãozinhos de novo, mano. Dois, três, quatro, cinco. Esse do meia é mais rápido, tá ligado? Três, quatro, cinco. Acho que o carinha não vem correndo, não. Porque ele só vem e morre, tá ligado? Depois ele não volta mais esse corno aí. Três, quatro. É, fica no limbo escuro. Ó o meu sangue ali, velho. Você deixou toda suja a parede. Sou otário. Eita, porra. Atendi. Cara, agora é uma laranja. É uma porra de uma laranja, velho. Pera aí. Será que eu tenho correndo? Não, não tenho correndo. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. É as maratonas da Deep Web, velho. Eu não vou conseguir passar disso aqui, não, velho. Pera. Três, quatro, um, dois, três. Quatro, cinco. Filha da puta. Ai, cara. Será que alguém zerou isso em vídeo pra eu assistir? Porque eu não quero jogar mais isso, não, velho. Eu já tô ficando estressado. Minha sanidade não aguenta isso, não, velho. Tá, vamos lá. Agora a gente já consegue tirar primeiro lugar aqui no rolê, velho. Um, dois. A pomba vai levar a coroa dessa vez, seus corno. Chamos profissional de queda, rapaz, aqui pra ver se passa disso aqui, mano, de primeira. Duvido. 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 Laranja escrota do caralho, peraí. Você quer que eu... Você quer que eu fica aonde? No seu cu, laranja. Você quer que eu fica aonde, laranja? Aonde você quer que eu fico, laranja, mano? Cara, eu acho que eu tava fazendo certo, na real, tá ligado? Eu queria tentar passar correndo, porque isso aqui é muita coisa. Eu tô puto, velho. Eu já quitaria do jogo na primeira, velho. Pra vocês terem uma noção, em toda a história do queda, rapazes, eu só consegui uma coroa. Eu só venci uma vez, tá ligado? Coroa não, né? Porque coroa você pega o pando. Mas, tipo, eu só venci uma vez. Só uma partida. E foi aquela que você tinha que pular em cima do chão, que tem vários andares, tá ligado? Você vai caindo porque queda rapazes, tá ligado? O resto eu só me foda. Eu odeio que você tem que pegar o rabo e o do futebol, velho. Vem esses aí, eu já quito, tá ligado? Ai, caralho. Quase cortou meu nariz de pomba aqui, velho. 1, 2, 4, 5. Tá, vamos. Será que o da laranja tem que passar correndo? Não é possível, cara. Não tem como passar correndo isso aqui, velho. Pera. Nossa! Escruto. Pera. Testiculo. Parece umas bolas batendo na mesa. Quando eu bato a bola na minha mesa, fica exatamente assim esse efeito. Eu tô com medo! Ai, peguei a coroa! Porra, do caralho. Do caralho. Do caralho. Caralho. Paródia do jogo Fall Guys, desenvolvido por Fluffy Horror Jam. Com o que o tema era fazer um jogo que incorporasse elementos de algo adorável com algo horripilante para entregar no Halloween 2020. Deixa os seus comentários no Antigota. Parabéns. Parabéns. Ative um pequeno reverter aqui, tá ligado? É isso o jogo? Acabou? Eu acho que é isso. Fall Guys. É que a gente foi bem, cara. É que a gente foi bem. O bagulho até que foi treta no final, mas a gente conseguiu dar umas mitadas, velho. Acho que eu já consigo tirar 10 coroas no que é da rapazes já e já tirar a skin do Sonic na mão, velho. Foda-se. Bom, meus consagrados, esse foi Fall Guys, tá? Veredito final do game, cara. Eu adorei a estética dele. Amei a ideia dele, tá ligado? Até onde eu sei, parece que esse é o primeiro jogo de terror do Fall Guys que tem aí, tá ligado? Uma paródia de terror, obviamente. Parece um ponto EZ, bastante. Eu peguei uma vibe muito de Luna Game nesse jogo aqui, tá ligado? Infelizmente é bem curto, tá? Eu queria ver mais, confesso. Eu fiquei meio broxado no final porque eu peguei a coroa e morri do mesmo jeito. Poderia ter morrido no primeiro buraco e tava tudo certo. E foda-se, tá ligado? Quero ver mais coisas desse tipo, tá ligado? Porque coisa de Fall Guys é sempre uma delícia, tá ligado? Não tem uma pessoa na vida que não gosta de Fall Guys. Exceto, sei lá, mano. O Chorão, velho. Eu acho que esse cara aqui também não deve gostar muito de Fall Guys não, né? Né, Lulão? Né? Eu achei um bom essa porra aqui. Mas enfim, galera. Esse foi, então, Fall Guys, tá? O que você achou desse Fall Guys? .ez. Jogo de horror. Minha sanidade já foi pro saco, tá ligado? Eu já tava... Mas enfim, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, tá? Dito isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Então, falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo bem forte no Cucurúcio de vocês. É nóis. E... Tchau. 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 Tchau.